O que é o Flamengo? A única diferença é que dessa vez alguém da imprensa, alguém foi lá caguetou, alguém da imprensa foi lá e escreveu, como se, enfim. E aí se faz o carnaval todo em cima. Há uma boa relação? Não há uma boa relação? Atenção, vamos discutir por duas horas e meia no programa do Hora do Almoço. Será que Gabigol e Marcos Braz estão indo bem? Será que eles não vão namorar? Opa, namorar não pode, porque Marcos Braz falou que ele não é viado e, portanto, agora o Marcos Braz é homofóbico. Ah, gente, sério, olha a reação em cadeia disso. Já estão fazendo denúncia pra falar que o Marcos Braz é homofóbico porque ele brincou com uma situação totalmente dentro de um contexto. Pô, tá assediando o Alan. Pô, até que eu vou achar que eu sou viado, pô, não tô assediando ele não. Aí não pode falar viado. Ah, que engraçado, porque viado chama viado de viado o tempo inteiro. Aí quando o outro chama, é homofobia. Entende? Você tem que descobrir, você escolhe o contexto. Agora é, agora não é. Entendeu? Desculpa, meu irmão. Para com essa viadagem, né? Porque você tem um termo que é absolutamente usado sem nenhum tipo de ofensa ou sem nenhum tipo de agressão, menosprezo e tal. Hoje em dia é o termo viado, né? Homens se referem um com o outro. Ô, viado, pô, não sei o que, não sei o que. Quase que uma vírgula, uma brincadeira. Não tem esse conteúdo, não tem essa maldade. Vocês tentam colocar, mas a lacração, eu entendo, vive disso. Você precisa achar qualquer bostinha, precisa achar pra ficar... O mesmo jornalistazinho que escreve isso e desliga a camerazinha dele. Aí ele vira pro amigo dele e fala assim, ô, viado, vamos lá hoje. Ah, mas ele pode. Porque é hipócrita, obviamente. Porque não tem nada de... Não tem nenhuma declaração escrota, nada, nada. Você enchendo o saco do Marcos Braz. É bobagem. Agora, eu vou fazer um contraponto em relação ao Gabigol e Marcos Braz. Durante muitos anos, eu tenho reclamado que o meu time, o São Paulo, ele não vibra. Ele não tem ódio da derrota. Que ele entra e sai do campo do mesmo jeito. Eu chamava até, alguns anos atrás, chamava o São Paulo do time do Tanto Faz. Parecia que Tanto Faz. Ganhar ou perder, tá tudo bem. Seguia lá os mesmos jogadores, mesmo... Não mudava nada. Tá tudo bem. E o Tanto Faz me irrita muito. Eu não consigo ver... Primeiro que eu não vejo com estranheza nenhuma uma discussão entre um jogador e um dirigente. Zero. Convive o dia inteiro. Chefe, empregado, discutindo. Meu irmão, normal. Vai ser anormal se o Gabigol mandar publicamente o Marcos Braz. Se for conversar com o Marcos Braz, gritar com ele num dia sem cabeça quente. Aí vai ser esquisito mesmo. Agora, no vestiário ali de cabeça quente, no meio do jogo. Porra, esquece. O cara acabou de saber ali que vai sair, que vai para o antidote. Meu irmão, outra parada. Eu não vejo problema nisso. Pelo contrário. Eu queria muito ter um jogador no meu time que sai no intervalo e fica puto. Quer jogar. Que tá irritado. Que a bola não tá chegando. Que ele quer ganhar. Eu queria muito desse cara. Eu gosto muito disso. Sinto uma puta de uma falta desse cara. Faz muito tempo que eu acho que eu não tenho esse cara no meu time, inclusive. Esse cara era o Rogério Senna, por exemplo. Que não aceitava. Você chegava pro Rogério e falava Ô Rogério, mas perder pro Flamengo no Maracanã é normal. Ele falava, não, caralho. Porra, ele ficava puto. Ele não achava normal. Ele não queria perder nunca. Ele não aceitava. Quer ganhar. Ele tá puto. Ele tá no clima do jogo. Ele tá naquela. Ele não tá ali pensando, raciocinando, ponderando. Não. Ele tá em outra esfera. Ele tá jogando o jogo. É isso que ele quer agora. Depois ele pensa. Agora ele joga. Depois ele raciocina. Depois ele pondera. Agora ele joga. E agora ele tá numa batalha. E o Gabigol é esse cara. O Gabigol não pode perder. O Gabigol não sabe perder. O Gabigol não sabe ficar ali e aceitar as condições. Ah, o Gabigol é assim mesmo. É um caralho. Eu não quero. Então, a reação do Gabigol e até do Marcos Brás é uma reação de dois jogadores em campo que discutem. E que a gente ouve constantemente o comentário. Ah, os jogadores estão perdendo a cabeça. Não, não. Não estão, não. Não estão, não. Perdendo a cabeça, pra mim, tá um jogador de futebol, por exemplo, hoje numa situação igual a do Vasco, que não tá dentro do campo gritando um com o outro, puto pra caralho, tentando ganhar o jogo. E esse cara tá perdendo a cabeça. Porque esse cara não tá entendendo o que ele tá fazendo ali. O cara que tá brigando, lutando, a flor da pele, tentando, errando, acertando, mas que tá reagindo ao que ele tá fazendo, esse cara não perdeu a cabeça. Esse cara tá totalmente dentro do contexto. É a mesma história que eu falo sempre das cenas lamentáveis. A imprensa tem a mania de falar que as cenas são lamentáveis, que é uma tristeza, que puta hipocrisia. Na jornalista fica triste. Não, não precisa disso. Não, não estraga o jogo. Não estraga o jogo e o torcedor pulando na arquibancada. Ou seja, meu irmão, deixa de ser idiota. O torcedor quer ver aquilo. Não, mas você quer ver a briga. Não é a briga. Você quer ver a representação. Você quer entender que aquele cara tá sentindo a mesma coisa que você. Porra, você vai no estádio por identificação, cara. Você torce por um time por identificação. É muito difícil pra algumas pessoas entenderem isso, mas é muito fácil se você prestar atenção no entorno de um jogo de futebol. Por que que as pessoas estão ali? Não é porque o jogo é bonito, espetáculo, porque a cadeira é fofinha, porque te deram uma pipoca. Não é por causa disso. Você tá ali porque você ama aquele clube, porque você se identifica com aquele clube. Então, quando você é atingido, você espera uma reação. E você espera que aqueles caras te defendam. Então, quando tá tendo uma briga, quando tá tendo uma discussão, se você sente que o seu time foi roubado, alguma coisa assim, o que você espera? Que esses caras tenham essa mesma reação. Então, não é... Não tá num contexto pra mim de perder a cabeça ou de falta de maturidade quando dois profissionais do mesmo clube, em busca do mesmo objetivo, discutem. Eu acho o contrário. Eu acho que a discussão, você brigar, você discutir, bater boca, perder a cabeça, entre aspas, com algum sócio ou com alguém que tá com o mesmo objetivo que você, é na intenção de acertar. Desde que depois, calmamente, os dois falam, pô, não, não, esquece aí e tal, não sei que. Pô, quantas vezes já briguei com gente que trabalha comigo de... Mas vamos, caralho, isso aqui dá... E o nego briga comigo, cara, e depois a gente vai lá e fala, não, 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 você tá com a cabeça quente, vambora, pô, segue. A gente tá buscando a mesma coisa. O foda pra mim é quando dois caras seguem na mesma direção, a direção não está aparecendo na frente dele, não tá clareando o que eles queriam, e os dois seguem normalmente, como se nada fosse. Então, não me impacta em absolutamente nada a discussão dos dois, muito pelo contrário, eu acho uma coisa midiática, babaca. Faz parte, se eles tivessem essa discussão num dia normal, eu acharia esquisito. Agora, no vestiário, no intervalo do jogo, irmão, vai fazer uma enquete aí com o treinador de futebol, junta 10 treinadores de futebol e pergunta, vem cá, quantas vezes o seu condicionador de carreira? Se um deles responder menos de 30, você esquece, irmão, isso é a coisa mais normal do mundo. Não tem uma porra de uma rodada que não tem uma discussão de vestiário de treinador auxiliar com o jogador, jogador com o capitão, o cara... Quer ganhar, irmão, porra. Então, eu não consigo ver essa notícia, esse fuzuê todo, diante de tantas boas notícias, que é o Flamengo se recuperando, o Flamengo vencendo, o Flamengo jogando melhor, o Flamengo buscando se reforçar inacreditavelmente, porque já tem um time bizarro e vai ter agora um time mais bizarro ainda. Eu não consigo ver assim, sabe? Eu fico olhando e falo assim, qual é o motivo para as notícias serem negativas? É a mesma coisa que eu falei do Grêmio na semana passada. Por que todas as notícias sobre o Grêmio são negativas? O Soares, aposentadoria, problema, Renato, folga, e o Grêmio ganhando. Só ganha. O Flamengo está ganhando. O Flamengo está montando um time mais, o torcedor do Flamengo está feliz, está indo no estádio. Casa cheia, prosperando, ganhando dinheiro. Aí você olha as notícias, é 80% procurando alguma coisa. Você fala, caralho, não é para ser o principal, sabe? Não é essa, essa não é a 0-1. O Flamengo ganhou o jogo. Ah, o 0-1 do jogo, qual que foi? Ganhou o jogo, quem fez o gol, como é que foi? Com Fortaleza, recuperação, tabela do campeonato, Flamengo chegando lá em cima, tal, não sei o que. Não. Ah, o Gabigol discutiu. Ah, cara, isso é chato, entendeu? Eu não consigo levar essa porra nesse ritmo, eu não topo, eu não gosto. E acho que o torcedor do Flamengo tem muito mais motivo para se criar expectativa com coisas boas que estão acontecendo, com nomes que estão chegando, que alguns podem ser titulares, outros não, mas de qualquer forma estão ali para deixar o time ainda mais forte do que já é, do que necessariamente ficar preocupado com esse tipo de coisa. porque na pior das hipóteses o Gabigol vai sentar com o Marcos Braz e eles vão se acertar. Mesmo que isso seja a saída de um dos dois, eles vão resolver. Não tem absolutamente nada, ninguém vai soquear ninguém, ninguém vai matar ninguém, não tem nada acontecendo, nada, absolutamente nada. Não tem nada, ninguém vai soquear ninguém, não tem nada.